Bom, se apresentando na escola, firmando o termo de compromisso, o terceiro passo agora então é fazer uma leitura da realidade escolar. Essa leitura da realidade escolar nós pedimos nas unidades que vocês então observem o projeto político-pedagógico da escola, a estrutura física da escola, a quantidade de professores, recursos humanos. Interagem com os docentes da escola no momento do intervalo, do lanche. Compreendam a dinâmica e a rotina da escola. Então isso é muito importante. Isso faz parte de uma atividade que nós iremos pedir também para que o aluno faça essa síntese a partir daquilo que observou. No regulamento, vocês notarão que tem os anexos. E os anexos são esses documentos que o professor está falando agora a vocês. Inclusive, essa questão aí de observar os elementos da escola, também tem um documento, não é professor? Tem um anexo próprio para isso, que eles estarão lá anotando e identificando esses modelos, não é isso? Isso mesmo. Então o que será o instrumento que possibilitará a vocês então essa observação, vai estar disponível na plataforma solicitando o passo a passo do que observar, com todas as instruções necessárias. Então é necessário que vocês estejam prestando atenção para essa questão. Então esse momento de intervenção, ele já vai contar como a carga horária para o estágio. Todas as atividades que serão realizadas, essas que nós já falamos e as posteriores, que agora na continuidade eu vou estar apresentando, fazem parte da carga horária para o cumprimento da disciplina. Para que vocês possam então cumprir com essa prerrogativa da universidade, do curso de licenciatura, que é o estágio supervisionado. Após essa leitura da realidade, dessa observação da realidade, então nós iremos pensar aquilo que o professor falou, no planejamento, como planejar. Buscaremos esse planejamento a partir de alguns regulamentos e normativas. Vocês devem notar que nós fizemos uma sequência, uma sequência didático-pedagógica, com os dados, com os elementos escolhidos na escola, na observação, você poderá planejar a sua aula, fazer o seu planejamento de estágio, certo? Primeiramente, agora o professor vai falar sobre o planejamento de estágio, não é isso? Isso, isso mesmo. Então vejo, muito importante e ressaltado pelo professor Nick é essa questão. Após a leitura da realidade, porque não tem como você planejar alguma coisa sem você conhecer, ter observado como é a dinâmica da escola. Esse conhecer e observar, então, lhe dará subsídios e elementos para que então você faça um plano de estágio, que é um quarto documento burocrático solicitado e que é necessário. Esse plano de estágio, então, vai apontar as diretrizes que você utilizará, as teorias. As teorias pedagógicas. Estarão lá na unidade de estudo dos anos iniciais. É bom frisar, professor, que nós tomamos o cuidado de não repetir muito pelo fato de ser um estágio 1 e 2, então nós cuidamos para que não tivesse repetições de documentos, documentos sim, mas de conteúdos teóricos na minha plataforma como na sua. Então, os elementos ali em relação às teorias pedagógicas, vocês encontrarão apenas no estágio 1, que dará subsídios a vocês para o 2, para o 3, enfim. São teorias pedagógicas, como o nome bem está falando, certo? É bom frisar isso. É, porque a preocupação nossa é realmente isso, para que não se repetissem essas bibliografias. Então, nesse momento agora, que é o quarto momento da inserção, vocês vão fazer o planejamento a partir de toda essa documentação que nós disponibilizamos para vocês. E realizando esse planejamento, esse plano de estágio, então agora, com o plano feito, traçados os objetivos, nós partiremos então para o planejamento das aulas. São 16 horas-aulas que devem ser planejadas a partir da realidade escolar e a partir do plano de estágio. E essas 16 horas-aulas serão as aulas que vocês irão ministrar, sendo denominadas de direções de estágio. E sempre supervisado por um professor da escola, né? Da escola. Nós teremos, então, uma pessoa encarregada, que se chama supervisor externo. Esse supervisor externo é o professor da disciplina de educação física da escola, é responsável pela disciplina e que deve acompanhá-los durante as 16 horas-aulas. E é muito importante pensar que o plano de aula deve corresponder ao planejamento do professor. Ele tem um planejamento anual, um planejamento bimestral, né? E ele segue esse planejamento. Então, quando nós formos realizar lá, voltando um pouquinho no plano de estágio, que vai também dar elementos para o plano de aula, é preciso que você pegue o planejamento do professor de educação física. Nós não podemos fugir, então, daquilo que está planejado. Até porque você também, com esses documentos, chegando aí nesse ponto, vocês terão contato ao projeto político-pedagógico da escola, onde ali constará também subsídios para você formular o seu plano de estágio. Mas, como bem observado pelo professor Ângelo, você não pode fugir do planejamento do professor da escola, certo? Você tem que se adequar ao planejamento do professor. Isso, acho que é importante, então, nós colocarmos assim, não está amarrado totalmente ao planejamento do professor, mas é necessário que a linha diretiva seja o planejamento do professor e você faz a adaptação, a partir daquilo que você estudou na graduação. É toda uma questão de estar, então, pensando com o professor lá da escola como você vai desenvolver o seu estágio. Após todo esse planejamento feito, aí você, com o aval, é claro, da tutoria, do curso, o acadêmico, daí, então, vai iniciar as direções de aula. As direções de aula, então, agora é colocar em prática o plano de estágio e os planos de aula elaborados. Devemos estar postados, serão postados, não é? Sim, sim. Esses documentos, retornando, plano de estágio e planos de aula, precisam ser postados na plataforma para que sejam avaliados e após avaliados, então, vocês iniciarão recebendo um ok da equipe que os acompanha, receberão um ok para iniciar as direções de aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri